E amanhã as meninas do Brasil pegam a França pelas oitavas de final do Mundial Feminino de Futebol. O duelo acontece em Le Havre, uma cidade na Normandia que ruiu durante a Segunda Guerra Mundial e renasceu pelas mãos de um arquiteto francês e um outro brasileiro famoso. Os detalhes com o correspondente do RedeTV, da RedeTV na Europa, Luciano Júnior. Le Havre fica no norte da França, tem o segundo maior porto do país e possui em sua história recente as marcas de duas batalhas na Segunda Guerra Mundial. Coube ao arquiteto Auguste Perret em 1945 reconstruir a cidade em tempo recorde e coube também a um brasileiro levar uma mensagem de paz através desta praça anos mais tarde. A construção levou o nome de Pomba da Paz e hoje é a Biblioteca Oscar Niemeyer. Esse senhor que esteve muitas vezes no Brasil disse que conhece a maioria das obras do arquiteto brasileiro. Para ele, ter a oportunidade de ver as obras de Perret ao lado do trabalho de Niemeyer é magnífico. Dois gênios, segundo ele. Se já temos aqui uma obra que imortalizou os brasileiros através da assinatura de Oscar Niemeyer, por que não deixar mais uma? Só que desta vez a obra virá dos pés das meninas. Mas não será fácil não. As anfitriãs têm a confiança da torcida, além de uma ótima campanha na primeira fase. Três jogos, três vitórias. Já o Brasil se classificou em terceiro e vem sofrendo com as contusões. Mas parece que as coisas melhoraram. Formiga, que era dúvida, hoje treinou normalmente. A França, então, se cuide. Nos pegando de surpresa também a saída da Andressa Alves no jogo passado e também está fora desse jogo. Então, mesmo independente dos problemas que nós temos, nós ainda temos uma seleção que tem condições de fazer frente para a França. Totalmente. Se a gente desempenhar o nosso melhor papel, assim como a gente fez nos três primeiros jogos, a gente tem uma grande chance, sim, de sair com a vitória. Para os torcedores franceses, a confiança é grande. Mas o Brasil é sempre Brasil. A seleção brasileira é muito boa. Espero que a França ganhe a si mesmo, que vença a melhor. A França vai ganhar a Copa do Mundo. Infelizmente, as brasileiras estão no caminho e não vão passar de amanhã. Desculpe, mas a França seguirá. E atenção! A torcida brasileira, bem discreta, estará presente e promete fazer barulho. Quanto vai ser? 3 a 0 para o Brasil. Certeza? Certeza. Vai ser expulso da cidade, hein? De Leavre, Luciano Júnior, para o Rede TV News.